O homem que viveu aqui no Brasil e que muitos que conviveram com ele diziam ser um extraterrestre. Você quer saber mais sobre? Então, fiquem ligados. Afinal de contas, está começando mais um vídeo mistério. A história que nós iremos relatar hoje aqui trata-se de um homem que, na época, em 1988, aparentava por volta dos seus 36, 37 anos. E trabalhou durante um certo tempo em uma metalúrgica na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, esse tal homem era um extraterrestre? Por sua aparência? Por ter revelado algo? Ou por simplesmente pessoas desconfiarem da sua verdadeira identidade? Tudo começou quando João Teobaldo apareceu na cidade em que morava, no caso Cuiabá, sem dizer de onde vinha, por que vinha e ao que veio. Até então, era um homem discreto, apesar de fisicamente ser diferenciado. Ele tinha por volta de 2 metros de altura, isso mesmo. Era branco, quase albino e muito discreto, com cabelos encaracolados e tinha uma fala muito mansa e, sobretudo, educado. Tinha pouco contato com os vizinhos. Mas, tudo começou a ficar ainda mais misterioso quando João Teobaldo começou a trabalhar nessa tal metalúrgica. Ele tinha uma certa dificuldade para aprender o serviço, apesar de ter sido aceito na linha de produção e fazia perguntas muito ingênuas aos seus companheiros de trabalho. E toda essa curiosidade em cima dele começou não só pela aparência diferenciada, como aquelas questões que ele colocava, principalmente nas horas de almoço no refeitório. Ele perguntava, por exemplo, qual era a origem do feijão, por que as pessoas comiam carne e, sobretudo, como era o relacionamento entre namorados que ele via se afagando, não só dentro da própria firma que trabalhava, mas também na rua. Então, você imagina um contexto desse trabalhando com uma série de homens, numa metalúrgica, vamos usar o português correto aqui, de peão. E o João Teobaldo começou a ser motivo de piada dentro da firma. Porque ele fazia várias perguntas ingênuas, coisas óbvias, por exemplo, como essas que eu disse para vocês, ou coisas ainda mais filosóficas. Por exemplo, ele chegava a parar, colegas de trabalho, para perguntar qual era a origem da vida na Terra. E, outra hora, perguntas até com conteúdo filosófico religioso, onde, no meio do trabalho, ele simplesmente parava alguns colegas para perguntar como funcionava a crença em Deus. Tudo isso, a priori, causou muita estranheza, mas muita chacota, sobretudo, dentro da empresa. Umas pessoas chegaram até pedir para que o RH o demitisse, dizendo que ele era louco, que apesar dele não faltar no serviço, dele ter uma boa produtividade depois, que conseguiu prender o serviço, mas que ele incomodava as pessoas e não tinha um mau relacionamento. Mas também não tinha o agrado de todos, pois ele não tinha uma conversa normal. Certo dia, ele acabou revelando a um homem, que se chamava Miguel, que é a chave de todo esse enigma, que trabalhava juntamente com ele e, às vezes, até mesmo acompanhava no ônibus para casa, que ele foi deixado ali naquela cidade para uma pesquisa, que, na verdade, ele não estava ali com o intuito de ganhar dinheiro, de se sustentar, ou até mesmo de ter alguma ambição profissional. Ele vivia dizendo a Miguel que o principal intuito dele ali era uma pesquisa, e que o próprio Miguel poderia ajudá-lo com essa pesquisa ao longo dos anos, ou, quem sabe, ao longo dos meses, pois ele dizia também que não sabia quanto tempo iria ficar naquela cidade. Com o passar de mais algumas semanas, descobriu-se que o RG, ou seja, a carteira de identidade do João Teobaldo, era falsa. E ele não se chamava verdadeiramente João Teobaldo. Isso fez imediatamente com que ele fosse demitido da empresa, convidado a ir a uma delegacia para explicar o caso, e até mesmo abriu-se um processo de falsidade ideológica contra ele. O estranho é que no depoimento da delegacia, ele se mostrou muito tranquilo, e só disse ao delegado que fizera aquilo, pois ele estava cumprindo uma missão a qual era demasiadamente secreta, e ele não poderia revelar a sua verdadeira identidade. Como muitos já diziam que ele era um tanto lelé da pouca, o delegado acabou o dispensando, deixando uma espécie de prontuário aberto em referência a ele, com as condições de que ele apresentasse em até 48 horas a sua verdadeira identidade, sua verdadeira URG. E o Miguel, que era cá o seu melhor amigo, digamos assim, embora não fosse aquele cara que ia tomar uma birita com ele no bar, que tinha totalmente aquela liberdade, pediu ao João Teobaldo, nesse mesmo dia em que ele saiu da delegacia, que precisava de uma ferramenta emprestada. E se o João Teobaldo, no caso, tinha esse instrumento para emprestar para ele. João, calmamente, como sempre era uma pessoa serena, espontânea, e acima de tudo com um tolho de voz muito calmo, disse de pronto com muita calma ao seu amigo, ao Miguel, que tinha sim que podia ir buscar na casa dele. Imediatamente os dois seguiram de ônibus até lá, e ao entrar na casa do João Teobaldo, que não se chamava João Teobaldo, como nós dissemos ainda há pouco, o Miguel começou a achar algumas coisas estranhas. Primeiro, a casa não tinha mobília. Imaginem tudo que vocês quiserem, televisão, sofá, cama, um relógio de parede. A casa estava extremamente vazia. mas, o João Teobaldo disse a Miguel que tinha a ferramenta, que era para ele esperar na sala por alguns minutos que ele iria procurar no quintal. Miguel, como era um cara muito discreto, não quis se intrometer, ir até o quintal. Isso já era por volta de mais ou menos 19, 30, 20 horas. A primeira estranheza de Miguel foi perceber que o João Teobaldo conversava com alguém no quintal. Ele apenas escutava, não via, pois ele estava na sala, que era no cômodo da frente da casa. Mas que aquela língua não era em português, o que começou a causar certa estranheza. ele falou que talvez desconhecia outras línguas, mas pudesse ter algum parente ali com ele que estivesse conversando talvez em árabe, inglês, chinês, o que fosse. Ele não soube identificar que idioma era aquele. De repente, o Miguel escutou um tremendo estrondo no quintal seguido do flash de luz que ele se comparou a um relâmpago muito forte que iluminou todo o vitrô da sala. Tinha um vitrô imenso na sala que dava para o quintal aonde o Teobaldo entre aspas teria ido buscar tal ferramenta. Passou-se mais alguns minutos e o próprio Miguel correu até o quintal preocupado que tivesse acontecido algum estouro que tivesse ferido o colega ou algum outro tipo de acidente. Porém, para sua surpresa, quando ele chegou no quintal o Teobaldo não estava mais lá. E agora você pode estar dizendo mas ele pulou um muro ele saiu correndo por trás sumiu desapareceu e o raio pode ter sido o flash de luz um raio época de verão que caiu o barulho foi qualquer outra coisa. Isso senão esse quintal é descrito na história como um quadrilátero. ou seja você saia como é dito na história pela cozinha e ao redor só tem outras três paredes que fecham entre outros cômodos com uma parede bem alta não tinha como o Teobaldo sair dali a não ser que ele fosse o Homem-Aranha tivesse escalado a casa muito rapidamente pulado pelos outros muros e sumido que não teria por que ele fazer isso a partir de então desesperado Miguel chamou a polícia com medo até de que ele pudesse assumir a culpa do desaparecimento de algo e tal contou essa história que foi lavrado inclusive um boletim de ocorrência na delegacia local em 1988 quanto ao desaparecimento desse homem misterioso que estava naquela cidade há cerca de apenas três ou quatro semanas e que tantas perguntas estranhas fazia para todos sobretudo onde trabalhava e que dizia para o amigo Miguel que o seu intuito de estar ali naquele ambiente de trabalho era apenas de fazer uma pesquisa passado algum tempo esse assunto acabou se tornando popular na região e chamou atenção de alguns pesquisadores do campo ufológico que acabaram remetendo todo esse mistério não só a aparência diferenciada do Teobaldo quanto ao seu comportamento estranho mas sobretudo ao seu desaparecimento da forma que for que ele seria sim um ser extraterrestre que estaria vivendo entre nós humanos aqui nessa época unicamente para fazer uma pesquisa a respeito do comportamento humano esse caso ainda intriga muitas pessoas embora esquecido por outros através do tempo ao qual nós trouxemos hoje aqui com esse título o extraterrestre que viveu entre os seres humanos meus amigos antes de eu encerrar o vídeo eu gostaria de lembrar a todos que aqui na descrição eu tenho um link com uma playlist com todos os vídeos da série vídeo mistério onde nós não falamos só a respeito de ufologia nós falamos a respeito de casos inexplicados casas mal assombradas e todas aquelas outras histórias que com certeza vai deixar você no mínimo mais no mínimo intrigado e fiquem de olho também que logo ao final deste vídeo tem outras dicas para vocês continuarem me assistindo combinado? a gente se vê por lá é isso aí meus amigos eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje no entanto não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu joinha e participar nos comentários e para receber nossas novidades acione a campanha de notificações que está ali bem ao lado do botão de inscritos um grande abraço e até breve